Bom dia senhoras e senhores Estamos aqui do satélite Cidade de satélite Vila Jardim Próxima próxima entrega Vila Jardim é um conjunto habitacional feito pelo governo federal Alguns anos atrás Um conjunto habitacional de boa vista Próximo destino é lá Se você é novo se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Deixe seu comentário Para fortalecer o canal E é isso aí Obrigado por vocês estarem aqui E aqui eu já vou entrar no No conjunto Aqui já faz parte do conjunto habitacional O maior conjunto habitacional de boa vista Vila Jardim Vou ali no Samauma Já fez várias entregas aqui Eu já sei onde é que ele é Eu preciso ficar procurando Trabalho com entrega há muitos anos Então isso aí facilita para a gente O Samauma é pra cá Esses apartamentos Ajudaram muitas pessoas Pessoas que não tinham moradia Ajudou bastante Isso é bom ajudar o povo Eu sempre preciso de ajuda Vamos ajudar o povo Aqui o Samauma é esse aqui Residencial Samauma Eu queria que seja por aqui Um desses prédios aqui Acho que deve estar por aqui Deve ser esse aqui E é isso aí pessoal Vocês que são novos no canal Se inscreva Compartilhe o vídeo Deixe um comentário Para fortalecer o canal E qualquer coisa Estamos por aqui Um abraço Deus abençoe a todos Valeu Até o próximo vídeo pessoal